Foi aprovada a moção de minha autoria, juntamente com o meu novo vereador Dica, de apoio ao projeto de lei que aumenta a pena de crime e injúria racial quando for praticado em eventos esportivos ou culturais. O racismo que se repete em nosso país é inadmissível, injustificável e deve ser combatido por todos os brasileiros em nosso país. Legenda por Sônia Ruberti